Olá, está no ar o programa Saulo Malbar. Veja o que preparamos para hoje. Você confere a entrevista com o renomado curador de arte e design em contemporâneos, Valdique Jatobá. Um bate-papo com a especialista em marketing, Cristine Mendonça, sobre marketing de conteúdo. O que você trouxe de novo aqui para o Espírito Santo? Eu vi que a conversa está bem aquecida, né, sobre a diferenciação de arte, de artesanato. Eu acho que, eu estava falando para os meninos, quer dizer, para mim foi uma grande surpresa, primeiro, de chegar e perceber que existe um grupo como esse, vamos dizer assim, estruturado. Eu não conseguia, quando eu conversava com a Sirlane, por exemplo, que, entre outras coisas, foi quem lançou a ideia para ter essa conversa com o Yades aqui, o apoio do Sebrae, eu não entendia o que estava por trás. E foi uma grata surpresa porque, chegando aqui, eu pude perceber exatamente que existe já um núcleo em que você tem uma expressão artística. Ela é variada porque são 20 pessoas, então você não tem uma expressão única, obviamente, quando você reúne 20 pessoas. Mas você tem uma expressão artística que já está muito bem colocada. E uma, vamos dizer assim, um projeto um tanto quanto único, porque eu não vi até hoje, e eu já fiz muitas coisas em outros cerebrais, eu nunca vi, vamos dizer assim, uma estrutura tão bem, vamos dizer assim, arregimentada, onde você tem uma parceria de um Sebrae que promove, fomenta, e você tem um grupo, que é o Yades, onde você já está com uma ideia, já tem um processo de preservar, de crescer, de prender por detrás, entendeu? Então, obviamente, tem algumas frentes que eles precisam polir mais, tipo assim, você tem uma pedra bruta e você vai ter de polir mais, e eu acho que foi, vamos dizer assim, um pouco do que eu pude compartilhar. Ninguém é dono da verdade, né? Então, aquela história, eu não sei o que digo, o que tem de ser feito. Eu aqui tive o prazer de conviver com eles hoje o dia praticamente inteiro, e de compartilhar algumas ideias do que eu vejo que está acontecendo em outros lugares, de trazer para aqui e ajudar na lapidação dessa pedra. Valdir, qual a importância do regionalismo para a arte? Não existe. Não existe? Não existe. Você não pode, se você está querendo morar num mundo globalizado, você não pode querer trazer um regionalismo para uma arte, você não pode querer imperar um regionalismo. A arte tem de ser feita e entendida de uma forma global, você está entendendo? É óbvio que você vai ter, a depender do que você tem como recursos materiais ou influências culturais, você pode dizer que você tem um pouco de regionalismo porque você carregou mais na cor, porque aquela região é mais tropical, ou porque você não pode chancelar a arte desse tipo de arte regional, não existe isso. A indústria da arte, a indústria do design, desse design que a gente falou, design art, é uma indústria extremamente competitiva. Certo. É um processo em que você tem, obviamente, uma competição natural. Cabe a cada pessoa se provar, você tem um Emmanuel Nassar que mora lá no norte do país e você tem um Ciron Franco que mora em Goiânia, que não acontece nada no seu rodeio de vacas e de goiânia, não é como é que chama esse rodeio de cowboy? E o cara se provou como sendo um grande artista contemporâneo. Então, acho que isso cabe ao artista buscar meios para poder se mostrar, se afirmar. E você só faz isso, obviamente, quando você tem persistência, quando você tem uma disciplina, quando você tem um interesse. Todo artista, todo design tem de ser curioso do que está acontecendo. Ele tem de ser um grande observador para justamente estar buscando esses inputs e esses inputs serem armazenados dentro de um grande repertório que vai ficar na cabeça dele por anos. E depois, sei lá, daqui a milênios, décadas, enfim, milênios, ele vai conseguir produzir alguma coisa em cima de uma coisa que ele absorveu. Isso é a máquina da cabeça de um artista, entendeu? E a gente tem internet agora, vários meios que facilitam o acesso. Não funciona. Você não pode comprar um trabalho de arte, uma pintura, por exemplo, você não pode comprar através de uma tela de computador. Existem pinturas que, por exemplo, você tem texturas, você tem pinturas que têm colagens embutidas naquela passagem de tinta. Então, a internet, o e-commerce, ele é muito bom para produtos que são óbvios. E a arte não pode ser óbvia, porque se ela for óbvia, ela não é arte. Então, o local de comprar arte é numa galeria, é num espaço presencial real. Porque você pode ter espaços cibernéticos para poder mostrar aos artistas, mostrar as expressões deles, mostrar os currículos, ou seja, criar uma plataforma onde você está vendendo institucionalmente o trabalho daquele artista. Agora, se você quer fazer um e-commerce para poder vender arte, todos que eu já vi que começaram morrem na praia. Daí é importante também ter instituições como o Iades, o Sebrae, que vão dar o suporte para esses artistas. Infelizmente, a gente vive num país em que educação e cultura são as últimas prioridades. Eu acho que, se o país quer realmente fazer uma volta, se o país quer realmente voltar a crescer, prestar atenção no que está acontecendo no mundo, o país tem de investir na educação, na cultura. Você tem de ter isso como prioridade. Um povo educado, um povo culto, um povo que tem acesso à cultura, é um povo que tem potencial de crescimento. Então, isso é básico. Principalmente num país tão rico, de cultura, tão rico. Então, você tem, eu acho que uma das grandes coisas, é justamente isso, mostrar, ter apoio. Falta o que? Falta a boa vontade. Eu acho, quer dizer, eu acho que falta a boa vontade, acho que falta dar importância... Interesse? Não sei, eu acho que a boa vontade, mais do que interesse, porque eu acho que falta dar importância a uma coisa tão importante que é a arte. Entendeu? A arte transforma. A arte provoca, a arte comunica, entendeu? Então, você tem de dar importância a isso. Você tem de dar importância aos movimentos artísticos regionais, como você falou, ao folclore, ao artesanato local. Você tem de resgatar tradições antigas. Isso tudo é cultura. O país que vive com a cultura é um país que tem chance de incluir, tem chance de compartilhar, tem chance de crescer, você está entendendo? Você vê os grandes países hoje, ricos, como a gente chama os países desenvolvidos, cultura para eles é essencial, divulgar cultura, fazer cultura, mostrar cultura. Claudico, para finalizar, nesse mundo fragmentado que a gente está vivendo, esse mundo corrido que a gente está vivendo, como que a gente cria um espaço para a arte, para o design? É difícil. Você que vive isso, vive essa emoção, que você deixou bem claro que é emoção. Eu acho que é difícil, vai muito em cima das prioridades que cada um quer dar para si, você está entendendo? Porque eu brinco, por exemplo, eu adoro televisão. Eu não tenho tempo de assistir televisão. Adoro novela, eu não tenho tempo de assistir novela. Mas eu tenho um aplicativo que eu posso ver o que passou depois. É uma prioridade que eu estou dando para mim. Sei lá, vou dormir mais tarde? Vou. Vou fazer toda a minha vida de trabalho? Vou. Mas tem aquela diversão que eu quero me dar esse prazer, eu quero. Ou seja, um esforço próprio, né? Eu acho que tudo é uma questão de você priorizar o que você quer. Não é fácil, porque obviamente, como você falou, você é engolido por mil e uma coisas, entendeu? Mas acho que é... e o artista tem que ter isso, o artista tem que ter essa disciplina, ele tem que ter essa perseverança, ele tem que ter essa força de vontade. Se ele quer continuar nesse caminho, se ele quer se provar nesse caminho, como em qualquer outra profissão, o caminho é difícil. Eu sempre brinco dizendo assim, ah, todo mundo hoje olha Beatriz Milhares, Beatriz Milhares, sucesso, eu quero ser uma Beatriz Milhares. Beatriz Milhares já está há 30 anos no caminho dela, entendeu? Ah, Campana, eu quero ser um Campana, esses minutos que você é da universidade, eu quero ser um Campana. A Campana está celebrando no próximo ano 35 anos de trabalho. Trabalho duro, você está entendendo? Se hoje eles chegaram onde eles chegaram, foi por muita persistência, foi por muito autoconhecimento, foi por muita disciplina, foi por querer cada vez mais aprender. E, obviamente, eles são bem-sucedidos na profissão deles, como você tem excelentes médicos, como você tem excelentes dentistas, por quê? Porque também perseveraram, né? Dedicaram. Dedicaram. Tudo na questão, acho que é uma questão de prioridades pessoais. Você tem que dar as suas prioridades pessoais, e quem sabe, um pouco de sorte também ajuda. Paulo Dico Jatubá, muito obrigado pela entrevista, principalmente sua presença, que contribuiu tanto aqui para o Espírito Santo. Tomara que a gente cresça ainda mais culturalmente. A gente compartilhou muita ideia, foi muito legal. Eu sempre disse isso, várias vezes eu disse isso para eles. Ninguém é dono da verdade, mas eu acho que se você compartilha ideias, se você compartilha conhecimentos, às vezes eu penso uma coisa, dois ou três falam, eu vou parar para poder pensar, talvez eu tenha de fazer uma curva daquilo que eu acho que tem de ser assim, tudo é questão de compartilhar. Eu acho que a vida é feita de compartilhar tudo. Perfeito, muito obrigado. Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta e agora a conversa com Cristine Mendonça, da CM Comunicação e Marketing. Cristine, quais são as novidades do marketing? Vamos falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo, Saulo, é isso aí. Na verdade, não é mais tanto uma novidade, já tem muitas empresas trabalhando isso já há algum tempo, mas hoje é a principal aposta quando a gente fala de marketing para as empresas. Aquele marketing tradicional, que as pessoas associavam sempre às campanhas, na internet, no rádio, na TV, nos veículos offline, as revistas, jornal e tudo mais. Os tradicionais. Os veículos tradicionais, ele ainda existe e ainda é muito importante, mas para o consumidor final, ele está perdendo um pouquinho da relevância que ele tinha. Por isso, as empresas estão começando a investir no marketing de conteúdo. O que é isso? Nada mais é do que uma estratégia que elas usam para gerar conteúdo, gerar um relacionamento com os seus clientes, com o seu público-alvo, produzindo conteúdo relevante para ele, para que a sua marca se torne mais valiosa e ele possa, então, aproximar-se mais desse público. E, Cristine, tem uma fórmula? Na verdade, não existe uma fórmula secreta que você vai aplicar para qualquer empresa, independente de qualquer negócio. Mas o primeiro passo, ele é comum, que é você conhecer o público e saber com quem você quer falar. Não adianta você falar, continuando pensando como empresa, e falar o que você gostaria de dizer. Você tem que tentar entender o que o seu público quer saber e falar para ele, levar para ele a informação que ele quer ouvir e não o que a empresa gostaria de dizer. Na verdade, a venda, ela passa dentro do marketing de conteúdo a ser uma consequência do relacionamento que você gera a partir da autoridade que você cria com o conteúdo de qualidade que você gerou para o seu público. E com a importância da segmentação, ou seja, o marketing de conteúdo, você precisa buscar muita segmentação. Isso é importantíssimo, porque mesmo uma empresa que já tenha um nicho bem determinado, por exemplo, eu sou uma empresa de festas infantis, eu vou falar com pais apenas, eu vou trabalhar com crianças, festas infantis, então eu já tenho um público. Mas você tem ali determinados, o pai que procura uma festa para uma criança de um ano, ele não pensa a mesma coisa daquele que está procurando para a criança de sete, você tem classes sociais diferentes, perfis familiares hoje, que a gente tem bem diversos, então para cada um você vai ter que criar um tipo de conteúdo diferente, um tipo de conteúdo que esteja alinhado ao estágio de vida, o que a gente chama de momento dentro da jornada de compra que aquele cliente tem. Então mesmo que você esteja já na sua empresa num nicho bem segmentado, até ali você vai ter que trabalhar conteúdos diferentes de acordo com o público que você quer atingir em estágios de compra diferentes. É comum também a gente ver empresários que confundem isso e acabam trazendo para suas plataformas digitais, por exemplo, a vida pessoal. Mas tem que separar, né Cris? É, o ideal é que se você é também a pessoa à frente do seu negócio, que você consiga separar o que é a sua vida pessoal da vida profissional. Então se possível, tenha dois perfis, né? Não vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário. Até porque fica muito complicado e você perde a credibilidade e a autoridade que você quer gerar com o marketing de conteúdo. No momento em que você tem lá um perfil ou um canal, vamos trabalhar um perfil no Instagram cheio de fotos dos seus produtos e de repente aparece uma foto do seu bichinho de estimação. Acaba destoando um pouco e aí você quebra, inclusive, a linha de raciocínio que você vem estabelecendo com o seu público-alvo. Então sempre que possível, o ideal é se separar. Como criar autoridade nas plataformas através do marketing de conteúdo? Primeiro de tudo, com conteúdo de qualidade. Não adianta você trabalhar com o marketing de conteúdo. O conteúdo superficial, aquele que você só dá uma pinceladinha, o famoso encher linguiça, não funciona. A gente está trabalhando hoje com consumidores que têm acesso à informação, que pesquisam. Muitas vezes, quando ele chega à sua loja para comprar determinado produto, ele já vai com a decisão de compra atornada, ele já pesquisou, ele já sabe todas as características do produto, o preço que ele tem na concorrência. Então, assim, não adianta você querer engambelar o consumidor de hoje. Ele tem muito acesso à informação, ele é produtor de informação também e de conteúdo. Então a primeira coisa é você produzir, de fato, um conteúdo relevante e de qualidade, que venha realmente agregar alguma informação e agregar valor para o público com quem você quer falar. Então a gente trabalha muito dizendo que é praticamente uma prestação de serviço, né? Você vai trazer algo mais relevante, que sirva para o dia a dia daquele público com quem você quer falar, que não necessariamente esteja vendendo ou empurrando um serviço naquele momento. Muitas vezes você está só levando alguma informação importante para ele e a sua marca está indo junto. Então, na verdade, isso acaba sendo uma construção de relacionamento para uma venda futura. Então o primeiro passo é realmente você ter o que dizer e de uma forma correta, que agregue valor para quem você quer falar e que seja um conteúdo consistente. Trabalhando com imagem, trabalhando com texto, tem uma fórmula nisso ou não? Tem que ser muito bem analisado, planejado? A forma como você vai levar o conteúdo, se vai ser uma foto, se vai ser um e-book, se vai ser um infográfico, se vai ser um vídeo, vai depender, primeiro, do canal que você vai utilizar e de com quem que você quer falar. Não adianta eu produzir um infográfico, por exemplo, se eu estiver, de repente, trabalhando com um público que não vai ter muito feeling ou não vai conseguir entender muito bem o que é o infográfico. Se eu estiver falando, por exemplo, para a terceira idade, poxa, um vídeo que seja bem auto-explicativo, que seja alegre, que seja de fácil compreensão, vai ser muito mais interessante. Se eu estiver falando para o público jovem, de repente você trabalhar uma animação, um vídeo que misture uma interação de uma forma mais descontraída, você vai atrair mais o interesse dele. Se você estiver falando, por exemplo, você está procurando trabalhar com rádio, você trabalhar um podcast conciso, que traga uma informação bacana, esse, inclusive, tem funcionado muito pelos aplicativos de troca de mensagem também. Muita gente compartilha podcast no WhatsApp, por exemplo. Então, se for um podcast, aí você vai ter que preocupar com o tempo. Podcasts muito longos também tendem a dispersar o ouvinte. Então, a gente tem uma série de formas que a gente pode dar para o conteúdo. Vai depender de com quem que a gente quer falar e aonde a gente vai disseminar esse conteúdo. Falando em tempo, Cris, preciso ir a um rápido intervalo, tá bom? Daqui a pouco eu quero mais informações suas. Tá jóia, a gente fica aqui. Voltamos já. E no programa de hoje, converso com Cristine Mendonça, ela que é referência no assunto de marketing. A gente está falando bastante sobre marketing de conteúdo. Cris, agora eu quero saber sobre o outro lado. Sobre esses blogueiros. A gente vê que tem uma onda aí de pessoas fakes nas plataformas digitais. Como que os empresários estão vendo isso? Compra de seguidor, compra de curtida. As coisas estão mudando, né? Está mudando bastante, na verdade. Antes isso funcionava. Até as próprias plataformas, né? As redes sociais estão buscando uma forma de driblar isso e diminuir isso. A gente encarou ali há pouco tempo, né? O Instagram mudando um pouco o algoritmo. Então, de repente, a gente viu pessoas que tinham muitos seguidores encolher um pouco, né? As pessoas que estavam lá curtindo as publicações. O que é importante a gente observar sempre? O empresário está ciente disso. Ele começa a perceber ou ainda não? Muitos já estão começando a ficar mais atentos. Por quê? Nem sempre aquela pessoa que tem muitos seguidores é aquela que dá mais resultado. Então, isso... Você ter um perfil que tenha 300 mil seguidores não necessariamente quer dizer que ele vai trazer o resultado para a sua marca. E vai trazer o retorno que você espera. É muito importante você procurar o engajamento, saber como que estão as curtidas, os comentários, né? Se tem realmente algum burburinho em cima daquilo que foi postado lá. Que muitas vezes já aconteceu, dependendo do público que você tem, um perfil que às vezes é dito influenciador, que não tem tantos seguidores assim, mas tem um engajamento mais alto, vender muito mais o seu produto. Dá para você um retorno muito melhor do que aquele que tem 300 mil seguidores, que muitas vezes não estão na sua cidade, não vão até a tua loja, não vão conhecer o seu produto e não vão consumir aquilo que você quer vender. Então, os empresários estão começando a ficar um pouco mais atentos a isso. Os blogs estão voltando? Isso é uma tendência muito legal. Isso sim é tendência. Na verdade, já vem de uns tempos para cá, de uns 4 anos para cá, isso já está começando a voltar. Antes o blog era tido como um canal muito pessoal, para você tratar quase como um diário, né? Quase brega, né? É, chegou a ser um pouco... Tinha um preconceito, chegou a ficar um pouco à margem aí na parte da comunicação e hoje está voltando cada vez com mais força, né? E as empresas estão criando os seus próprios blogs, muitas vezes para fazer atendimento ao cliente, para levar informação sobre o uso de produto, para trazer dicas que estejam relacionadas ao seu métier. Por exemplo, uma empresa que fabrique tintas, ela vai trazer para você dicas de decoração, quais os últimos designs que estão sendo aplicados, como você conservar os seus móveis, isso tudo para que você mantenha o relacionamento com ele e lembre daquela marca no momento em que você precisar fazer uma reforma, por exemplo. Mas os blogs estão voltando sim e estão sendo uma das principais ferramentas e um dos principais canais para você disseminar um conteúdo que seja mais denso, um texto que seja maior, que você precise ter um pouquinho mais de atenção do seu público-alvo. Então, eles vão voltar sim, mas, de novo, precisa de conteúdo consistente. Aquele conteúdo superficial já não tem mais vez. E aí o algoritmo do Instagram está mudando, o Facebook também está mudando. Hoje em dia, não dá para você ter um bom retorno mais se você funcionar de forma orgânica, né? Então, tem que ter todo um planejamento. Está ficando cada vez mais difícil você ter o retorno de forma orgânica, né? Mas ainda existem algumas estratégias que você pode usar para ainda não ter que ficar investindo em impulsionamento ou em anúncio nessas redes sociais. E muitas vezes a gente percebe que as empresas que fazem uma postagem segmentada, que conhecem de fato o seu público, que conseguem se relacionar e estreitar essa relação, têm um engajamento orgânico ainda muito bom. E para isso é muito importante, por exemplo, você se relacionar mesmo com o seu público. Você tem comentário? Responda o comentário do seu seguidor. E isso ajuda com que ele continue... Interação, né? Gera interação e isso traz o orgânico de volta. Então, se você tem só o perfil, onde é uma via de mão única, só o seu seguidor conversa com você e você nunca responde, muitas vezes ele está te apresentando uma dúvida ou está te perguntando mais informação sobre aquela postagem que você acabou de fazer. Se você deixa ele no vácuo, aí não adianta. A gente está falando isso, mas tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não sabem alguns termos que a gente está usando. O orgânico é aquele que acontece de forma natural, sem você anunciar, que você não precise pagar, né, Cris? É, isso aí. O orgânico é todo aquele alcance, todo engajamento que você tem que você não precisou pagar, não veio via anúncio, você não impulsionou para aquela publicação aparecer para mais pessoas. Diferente do que a gente trabalha, né, dos anúncios, dos pagos mesmo, que é onde você direciona, para quem que você quer, para que tipo de perfil, para a região geográfica, tudo isso você pode colocar. O orgânico não, é aquilo que vem espontaneamente de acordo com o interesse do seu consumidor. Vocês perceberam a credibilidade dessa menina, quanto ela estuda. Quero aproveitar esse programa, posso te fazer um convite? Ai, vamos ver, né? A gente tenta. A partir desse programa, nos próximos programas, pode ser de 15 em 15 dias, de mês em mês, do jeito que você quiser, vamos lançar um minuto marketing? Topo! Topo? Topo! Tamo junto! Trazendo sempre novidades, as pessoas são curiosas nesse assunto, quem quiser pode mandar pelas nossas plataformas dúvidas. Já tá aceito, eu acho que é uma área que tá crescendo cada vez mais, as empresas têm dúvida, têm interesse de saber como fazer, e aí, com certeza, vai dar pano pra manga, você pode contar comigo, vai ser uma delícia estar aqui com vocês. Cris, muito obrigado. E Cris, ó, nos bastidores é minha amiga, a gente estudou junto, e ela se desponta, cada vez mais ela tá procurando e criando coisas novas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, é sempre um prazer estar junto, e aqui é amizade pra além das câmeras, pode contar sempre comigo, obrigada. Então se despede pra mim, comigo, desse programa. Vamos lá. O programa de hoje fica por aqui, semana que vem temos muito mais novidades, aqui no programa Saulo Malbar. E a gente espera você. Saulo Malbar.